Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Aqui ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai tirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O cama tá quentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai tirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O cama tá quentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere Barabara, 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 berê berê Barabara, 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 barabara 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 Obrigado.